E aí, pessoal? Beleza? Jonathan aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. O vídeo de hoje é novamente sobre a Fica Journey pra gente falar sobre esse último patch que acabou chegando no servidor de teste, já o terceiro patch aí depois do lançamento do servidor de teste, onde acabou trazendo várias mudanças pro jogo muito importantes, incluindo, é claro, o idioma em português, que obviamente vai ter no lançamento do jogo, e eles já atualizaram aqui o servidor de teste pra também ter esse idioma. Então, chegaram várias coisas que não devem chegar no lançamento agora dia 27, mas vão chegar aí nos patch posteriores ao seu lançamento, então é bom você já ficar sabendo. Sobre o idioma em português, vocês podem ver que tá tudo em português, é o Nobre Taverna, Coleção Mística, Emporio, você vai aqui no Salão Ressonante, nível de ressonância, artefatos, equipamentos, já tá tudo em português. Então, pra você que tava com medo do jogo sair em inglês, já que os vídeos estavam saindo em inglês, relaxa, o jogo tem suporte ao idioma PT-BR tranquilamente, então jogue à vontade, beleza? Outras coisas que chegaram foram eventos, né? Eu já mostrei pra vocês aquele evento que você loga, pega um personagem, depois você ganha aleatoriamente um personagem aí épico, vocês estão até vendo de fundo eu fazendo isso aí, quando eu peguei um personagem grátis por esse tipo de evento, então esse evento ele não é novo, ele saiu aí no segundo patch, ou no primeiro patch, depois do servidor de teste, então vai chegar bem rápido depois do seu lançamento, aí no dia 27. Mas os novos eventos que chegaram foi o Jornada Adiante, que basicamente você vai pegando recompensas, por concluir os baús AFK, e à medida que você vai pegando as recompensas, você vai subindo essa barrinha aqui, pra poder ganhar itens e também cosméticos, porque os seus personagens eles têm itens cosméticos, quando uma pessoa entra pra ver o seu perfil, ela tem aqui o seu personagem, que você pode modificar com roupas e acessórios, pra ele ficar aí do seu estilo, então você pode ganhar isso também via eventos. Também tem os outros dois eventos aqui de Lord Primevo, que você precisa chegar numa determinada fase da campanha, pra desbloquear eles, é basicamente um ataque ao boss global, como eu já falei pra vocês, é um evento que se repete bastante, e aí o servidor inteiro precisa se unir, pra poder derrotar, ou fazer a maior pontuação possível nesse boss, e assim desbloquear mais recompensas. Por enquanto, pelo que eu tô vendo, ainda não tá funcionando cross servidor, esse tipo de evento aqui, e nem mesmo as guildas, a guilda ainda não tá cross servidor também, pelo menos o servidor de teste aqui ainda tá unificado, eles acabaram de implementar o cross servidor de chat, né, então agora o chat ele é a cross serv, mas a guilda e os lords ainda são de servidores únicos, então não sei como é que vai ser o lançamento global, vamos esperar pra ver, então é muito legal que você veja qual servidor você vai querer entrar, porque aparentemente ele não vai ser cross. E aqui tem aquele evento clássico de seguir, né, nas redes sociais, pra poder ganhar recompensas, aí também é muito comum nesse tipo de jogo, então zero estresse, só seguir, tem bastante tempo aqui pra você fazer isso, isso aqui talvez até chegue no lançamento também, eu não sei como é que eles vão fazer esse lance dos pets, se vai ter coisa que vai chegar no lançamento ou não, vamos ter que esperar pra ver isso daí. Eu não sei se o jogo já vai sair nesse pet 1.1.3, ou ele vai sair no 1.00, né, que é a versão inicial, vamos ver aí como é que vai acontecer no dia 27. Outra coisa que eles também fizeram, né, foi aumentar o level máximo dos personagens, que antes era 240, mas quando você consegue colocá-los no level 240, você cria uma ressonância de level, e assim você consegue passar desse level cap, tá ligado? Então agora o nível máximo não é mais 240, você consegue ir além disso, uma boa notícia aí pra gente no late game, é claro. Eles também fizeram alguns ajustes aqui no modo Battle Drills, né, que basicamente eles mexeram na UI e aparentemente na dificuldade, né, vocês lembram que eu fiz um vídeo onde essa primeira fase aqui, ela era bem mais difícil, tinham vários caminhos pra você seguir, e aparentemente isso foi facilitado, né, eles não mexeram no drop rate do baú, continua a mesma coisa, mas aparentemente o Battle Drills, ele foi facilitado aí na primeira fase, as outras fases talvez permaneçam a mesma coisa, mas pelo menos a fase inicial agora tá bem mais simples de entender, e bem mais simples de jogar também, como vocês puderam ver. Um outro evento também, que eu não tenho liberado aqui, mas que chegou ao jogo, é o Trial of Abyss. Ele é basicamente como se fosse uma torre infinita, só que ele tem ali um andar máximo pra você chegar. A grande dificuldade dele de fato é liberar o modo, porque o modo você tem que concluir a quest principal, a perna perdida, e também chegar no baú FK 1125. Então é um baú FK bem late game, tá ligado? Passou do baú 1000, então realmente é uma coisa que você vai liberar muito tempo depois. Esse evento ele não tem limite pra acabar, tá ligado? Então você não precisa se preocupar de liberar o mais rápido possível, mas é legal você tentar dar uma ruxada tanto na quest principal quanto nos baú FK, pra quando esse evento aqui sair, seja no patch 1.1.3 ou seja no lançamento do jogo, você ter acesso a ele já no lançamento, pra poder ir ganhando as recompensas. Mas não vai ser tão simples assim. Saiba disso, é um evento aí que realmente vai demorar pra gente liberar. Outro evento que ainda vai ser adicionado aqui no jogo, é no PVP, tá ligado? Aqui no Honor Duel, no Duelo de Honra, que é aquele PVP em tempo real, que é muito interessante. Ele vai ter a distribuição de skins. Aparentemente não vai ser por elo, tá ligado? Vai ser realmente por recompensas, por quests. Então eles vão estar liberando aí no dia 8 de abril algumas quests pro jogador fazer. E à medida que ele for concluindo, quando ele completar todas as quests, ele vai ganhar uma skin da Parissa, tá ligado? A Parissa, pra quem não sabe, é uma personagem aqui do tipo Natureza, que se eu não me engano, ela nem é épico. Ela é do tipo roxinho, né? Aqui, a Parissa. Então você vai poder ganhar uma skin dela, caso você complete as quests do Duelo de Honra. Então aparentemente vamos ter mais skins saindo pelo Duelo de Honra, que é um modo ali bem interessante. Com certeza é um modo que eles vão tentar fazer os jogadores jogarem cada vez mais. E skins grátis é um bom modo de fazer isso daí. Outros jogos já fazem isso como o próprio Epic Seven. E eles também fizeram alguns ajustes de visuais e tal. Agora você consegue, por exemplo, enquanto tá jogando aqui, o modo do baú AFK, você consegue utilizar o chat enquanto o modo acontece, né? Coisa que não era possível antes. Antes o jogo fechava, agora você pode vir aqui e ficar conversando. Fizeram algumas mudanças de UI também, que eu já percebi. Por exemplo, aqui agora tá bem maior essa linha aqui, que antes era bem pequenininha. Então eles fizeram aqui alguns ajustes ali, alguns ajustes aqui de bugs, que não são tão explícitos assim pro usuário, mas é interessante ficar sabendo. Mas as coisas realmente core, que realmente fizeram um grande impacto no jogo, eu acabei trazendo aqui pra vocês, que foi essa mudança do level máximo, esses novos eventos que são bem interessantes, e também, é claro, a tradução em português, e esse lance de ganhar skins aqui no duelo de honra, beleza? Então o jogo ali tá quase no seu lançamento. Esse vídeo aqui tá sendo super próximo. Ainda vamos ter o vídeo de tier list também um dia antes do lançamento global, pra vocês ficarem cientes de tudo como funciona, listas de desejos e tudo mais. Então, se preparem, o jogo tá quase lançando, teremos várias lives e vários vídeos ainda. Então, se possível, se inscreva aí no canal e deixa o like, pra você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo sobre esse jogo aqui. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e valeu!